Tardeando os outros? Chegou, filho da puta Chorando ai bicho? Tem que chorar né? Fazer o que? Vida difícil né? Vida não é fácil não bicho Olha o seguinte Olha o amigo que vai lá para você ver Olha o Beto Olha o carlinho Não é? Vou colocar o que? O carlinho queimando ali Olha o carlinho queimando ali Não virei O carlinho baixo não está O carlinho é de frango A mulher gosta de ser assolado A mulher gosta de ser assolado Ela gosta de ser assolado